Item 5, processos 48.500, 502, 2015 e 11. Retificação das tarifas aprovadas no processo de revisão tarifária extraordinária das concessionárias, Companhia Paulista de Energia Elétrica, CPFL Leste Paulista, Companhia Sul Paulista de Energia, Companhia Jaguari de Energia, Companhia Luz e Força de Mococa, Companhia Luz e Força Santa Cruz, Energiza, Borgo Rema, distribuidora de energia SA, de forma a contemplar os valores definidos do encargo tarifário da conta de desenvolvimento energético destinada à amortização da conta no ambiente de contratação regulada fixados pela resolução obligatória de 1863 de 2015. Diretor relator, doutor Reif Barros. Trata-se de refletir os efeitos do encargo tarifário da CDE destinado à conta SER nas tarifas vigentes das concessionárias CPE, CESP, CPFL Jaguari, CPFL Mococa, CPFL Santa Cruz e EBO. A conta SER foi instituída com a finalidade de cobrir, de fevereiro a dezembro de 2014, os custos das concessionárias de distribuição que excediam a cobertura tarifária relativa à exposição involuntária do mercado de curto prazo e o despacho de usinas termoelétricas vinculadas ao contrato com a seleção da energia elétrica no ambiente regulado e na modalidade por disponibilidade. Os recursos da conta SER foram provenientes da contratação de operações de crédito pela CCE, gestora da conta com bancos financiadores. O custo total da operação de crédito é pago por todas as concessionárias de distribuição do sistema interligado na proporção do mercado cativo por meio de encargo tarifário a ser incluído nas tarifas de energia elétrica a partir do processo tarifário ordinário de 2015. Para as distribuidoras com aniversário contratual em fevereiro de 2015, o valor das cotas mensais do encargo da CDE na conta ACR foi definido a título provisório, tendo em vista que a terceira operação de crédito da conta ACR não havia sido concluída conforme o processo relacionado. A tabela a seguir apresenta os resultados de reajustar de forma ordinária da concessionária com aniversário contratual em fevereiro de 2015. Então a tabela 1, IRT de 2015, são relacionadas às empresas que foram citadas com o respectivo IRT, a cota mensal de CDE e o efeito médio para cada concessionária. O valor do encargo da CDE apresentado na tabela anterior foi definido para o pagamento em 12 parcelas mensais a partir do reajuste. Após o processamento referido a reajuste tarifário, a ANEL analisou os pedidos de revisão extraordinária. Na ocasião, o encargo da CDE para uma situação na qual não foi afetado. Mas em 25 de fevereiro de 2015, a SGT, através da nota técnica 35, apresentou análise de detalhamento dos cálculos relativos aos pedidos de revisão tarifária extraordinária das concessionárias, o que resultou na publicação da Resolução 1858, que fixou as novas tarifas de aplicação decorrente do reajuste ordinário em vigor a partir de março de 2015. Em 31 de março de 2015, na décima reunião pública ordinária da diretoria colegiada, decidiu por fixar as cotas mensais do encargo tarifário da CDE, destinada à amortização das operações de crédito contratadas pela CCR, contratadas pela CCR na gestão da conta CR, determina a SGT que submeta a apreciação da diretoria a retificação de reajuste tarifário de 2015 das concessionárias de distribuição e as câncias que estão relacionadas. E em abril de 2015, a SGT apresentou proposta de retificação do resultado da revisão extraordinária de 2015 das concessionárias, e passo direto à fundamentação, uma vez que a procuradoria já se pronunciou. Conforme a nota técnica 53, de 27 de março de 2015, as operações de crédito da conta CR totalizaram do R$ 21,076 bilhões e foram contratadas ao custo de CDI mais sobre taxa média de 2,74%, com amortização em 54 meses a partir de novembro de 2015, terminando em abril de 2020. Para definição do encargo tarifário da CDE, a ANEL deve considerar ainda a projeção da taxa de juros contratados e um adicional relativo à constituição de reserva de liquidez, equivalente a 10% do total das operações de crédito contratadas. Na tabela 2, apresenta a composição do encargo tarifário da CDE, destinada à amortização da conta CR, no valor total de R$ 37,4,2 bilhões, conforme aprovado pela ANEL. Esse valor inclui o principal e os acessórios das operações de crédito, além da reserva de liquidez. O valor total do encargo foi alocado a todas as concessionárias de distribuição do Sistema Interlegado Nacional, na proporção de seus mercados cativos, e no período de fevereiro a dezembro de 2014. Adicionalmente, como para algumas concessionárias, o início do recolhimento do encargo inicia-se antes do início da amortização da conta CR, em novembro de 2015, as cotas mensais foram definidas a partir do número máximo de meses entre o respectivo processo tarifário ordinário de 2015 e o fim da amortização da conta CR em abril de 2020. Com isso, buscou-se reduzir o impacto tarifário desse encargo nos processos tarifários ordinários de 2015. Isso para as concessionárias com aniversário em fevereiro. O número de pagamento das contas mensais foi fixado em 61 meses. Tendo em vista a decisão da diretoria, os valores provisados do encargo da CDE fixados no processo tarifário de 2015 para pagamento em 12 meses devem ser alterados a partir da competência de março de 2015, paga em 12 de abril, considerando a diferença entre o valor anual definitivo e a parcela mensal paga em fevereiro, dividida em 11 meses. A partir do processo tarifário de 2016, as cotas mensais da CDE devem ser aquelas fixadas pela alulação 1863. Na tabela 3 a seguir, apresenta os alunos provisórios e definitivos das cotas mensais do encargo CDE fixados para as concessionárias com reajuste de fevereiro de 2015, bem como o valor que deve ser pago em 11 parcelas a partir da competência de 2015. Então, nós relacionamos a esquerda das concessionárias, as cotas mensais pagam em fevereiro de 2015, a cota ajustada e a cota mensal definitiva. Então, inicialmente, a primeira, nós tínhamos um valor de cota mensal 976 e passaria a vigorar 532 e por aí vai. Considerando que as tarifas resultantes do reajuste tarifário processado em fevereiro de 2015 foram alteradas posteriormente pela revisão tarifária extraordinária e que a retificação das tarifas para incorporação dos valores definitivos do encargo CDE deve produzir efeito apenas a partir de sua publicação, não gerando refaturamento aos agentes, apresentamos aqui os resultados da RTE originais e com a devida alteração. Então, as mesmas empresas relacionadas, nós estamos apresentando os percentuais da RTE original e aí vale a pena ler todas elas. A primeira, a CPE, inicialmente, com reajuste de 19,54, passaria a vigorar no total de 14,52%, ou seja, uma redução da ordem de 5%. A segunda, a CPE, inicialmente, com 21,95%, passaria a vigorar 17,02%, aproximadamente 4%. A CPFL Jaguari, inicialmente, com 23,01%, passaria a 16,8%, portanto, uma redução da ordem de 7%. A CPFL Mococa, com 16,59%, passaria a 11,81%, também da ordem de 5%. A Santa Cruz, de 10,04%, para 5,16%, da ordem de 5%. E, finalmente, a EBO, de 5,79%, para 0,62%, correspondente também a uma redução de 5%. Exato-se que as alterações realizadas no cálculo da RTE de 2015, das referidas concessionárias, também afetam os valores dos subsídios tarifários concedidos pelo distribuidor aos seus usuários, provocando a alteração do valor da subvenção mensal da CDE, do que trata o Decreto nº 7.891. Contudo, dada a pequena diferença entre os valores mensais homologados e os valores resultantes da alteração da RTE, propõe-se que a ajuste seja realizada apenas no processo tarifário de 2016. Diante dos postos do que consta no processo 48.500.00502.2015, disto 11, voto pela alteração dos resultados da revisão tarifária extraordinária de 2015, das concessionárias CPE, CSPE, CPFL Jaguari, CPFL Mococa, CPFL Santa Cruz e EBO, de forma a contemplar os valores definitivos do encargo tarifário da CDE, destinado à amortização da conta ACR, fixado pela resolução 1863 de 2015, e pela alteração do valor da cota mensal da CDE, energia e a conta ACR, a serem pagas pelas distribuidoras nos próximos 11 meses, é o voto. Em discussão. Bem, aqui também, na mesma linha da ampla, é uma retificação que se justifica, porque essas seis empresas tiveram seus processos homologados em fevereiro, também naquela oportunidade não tinha a renegociação da conta ACR para alongar o período, então nós computamos na tarifa, como foi relatado, o valor, na expectativa de que a amortização se daria em 24 meses e não em 54 meses, como foi renegociado. Aí, quando nós fixamos o valor da CDE, fixamos o valor no pressuposto que ela iria recolher no período de 54 meses. Então, não faz sentido a empresa arrecadar do consumidor sem a obrigação de repassar. Então, nós estamos ajustando a tarifa para que ela arrecade exatamente o valor que ela tem a obrigação de recolher ao fundo CDE, quanto a ACR via CDE, porque essa é a sistemática, digamos assim, da neutralidade da parcela A. Então, não se trata, da mesma forma, de um erro, foi uma retificação por um fato superveniente, foi a renegociação da dívida agora para 54 meses, e para ficar em fase, o que ela tem que recolher, com o que ela cobra do consumidor, está sendo feita a retificação do reajuste tarifário. Como disse o Dr. Reive, nós já tínhamos sinalizado isso, todas situam na faixa de 5 pontos percentuais de redução, que é o efeito do alongamento do impresso da conta ACR, que aí fecha as 7 que nós já havíamos deliberado neste ano. Então, todas que já passaram, essas 6, e mais a ampla, foram as que nós já tínhamos homologado o processo antes da renegociação. Porque as que vamos deliberar hoje já contemplam o prazo já negociado, 54 meses. Então, em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela alteração dos resultados do reajuste tarifário extraordinário de 2015 das concessionárias CPE, CSPE, CPFL Jaguari, CPFL Mococa, CPFL Santa Cruz, todas essas lá no interior do estado de São Paulo, e mais a EBO, empresa Borborema, de forma a contemplar os valores definitivos do encargo tarifário da CDE, destinado à amortização da conta ACR, fixado por meio da resolução 1863-1015, e pela alteração do valor da cota mensal da CDE, energia, contrato no caso da ACR, a serem pagas pelas distribuidoras no próximo 11 meses. Próximo.